Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Para buscar este gol de empate. Fala Diogo, cruza essa bola lá dentro, meu filho. Não tem tempo para muita coisa não. Agora sim, cruzou, largou o Fabiano, penetrou, largou no gol do Brasil. Gol! É Brasileiro! É da Rádio Jornal! Oferecimento, com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga, arroba Pitu e torça junto no Instagram. Música 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 Música